Música Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Queridas, faltam 6 minutos para o pequeno almoço Está vendo? Um beijinho Caixinha Bom dia É o que gente? É hoje É hoje Mãe 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 Bate Joga de ladinho Mãe 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 Bom dia, olhem as nossas pijaminhas, dá dois anos. Como é que está? É verdade, guardadinhos durante dois anos. Chegou o dia. Acho que vai ficar bem no vestido. Vai, vem. O que é que você não faz? Sim, percebi. Porque tem fim... A tolma à posse. Ele depois, tipo, acaba de ter que cruzar, não é? Sim, sim. A hora... O que é que está a hora? O que é que está a hora? O que é que está a hora? A hora é que está lá? A hora é que está a hora? Não, não, fica a hora. É uma bonita. Está a hora que está a hora? Essas são lindas Só que as minhas são musiquinhas, né? Só um pouquinho Minha, acho que é só uma coisa, uma água, um bolo, um pão Somos iguais Estás bem? Se quiseres fazer umas natinhas, eu vou lá Vamos, sai natinhas Eu vou buscar Estamos aqui já no rádio Olha este cenário Olha este cenário Eu não aguento com esta Kate. É de Kate. Eu não posso olhar muito para ti. Porquê? Mas eu acho que você não. Ai que linda amiga. Ainda estou com esta cara de... É linda amiga. De cão. Sabe? É o serviço da noiva. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Olha muito pouco ai para o pessoal. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Que sorte. Esse celular está com bateria? Ju. Oi. Esse celular está com bateria? E esse celular? O teu. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse celular está com bateria? Vem cá para baixo. Eu não vou atrás. Não vou atrás. Não vou atrás. Ai então quero falar para o meu resto. Vai. Um. E aí. E aí? E aí? Mais baixo. Mais baixo. Vai lá. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? Ok, o que é isso? Junto! Vamos de novo! Vamos de novo! O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Algumas palavras para o canal? Olha, isso aí de pedido. É um lia puxado. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É um lia puxado. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente. É um lia puxado, mas acho que é ali na mente.